Foi numa festa em Cana da Galileia Quando o povo se divertia E um casamento se celebrava Aconteceu que o vinho que tinham Foi se acabando e nada restava Então Maria, sempre atenta Foi até nosso Senhor e perguntou assim Filho querido, eles não têm mais vinho Atende por favor Filho querido, eles não têm mais vinho Atende por favor Fazei tudo o que ele vos disser E o vinho novo encontrarão Pedi a meu filho, por isso acreditem Que tudo terão Fazei tudo o que ele vos disser E a vossa vida mudará Da água pro vinho Da morte pra vida Da ressurreição O mestre Sala não estava entendendo De onde vinha aquele fim Que era tão puro e sassado Sem lugar pra repousar Vem ao coração sagrado De Jesus que aberto está Pode então entrar Até descansar Seu Deus ali espera E quer amar E quer amar Participar da vida de Deus Pão da vida e gás na mesma São realidades que fazem na Eucaristia A comida e a bebida da igreja Em marcha para Deus Que nossas carotas e comunidades Sejam exposição do amor de Deus Testemunhado em vossa missão Com alegria Iniciemos a nossa geração Tanta Música 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 E Deus nos brinda E o coração Quem não é mais doce Quem não é mais doce E sabe amar O Senhor quer entrar O Senhor quer entrar O Santo Ar Pra te louvar O Senhor quer entrar O Santo Ar Pra te louvar O Mário dos Trimpas O Mário dos Trimpas O Mário dos Trimpas E o coração Arranca a paitade Ensina a minha alma O Mário dos Trimpas 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 Deus a mim me ama Deus o como me queima o Espírito Santo, o Espírito Santo inunda meu ser e ilumina meu ser Deus o como me ama Deus o como me ama Deus o como me queima o Espírito Santo, o Espírito Santo inunda meu ser E nunca me acer, Senhor já posso entrar, o sangue do ar, pra te louvar, Senhor já posso entrar, o sangue do ar, pra te louvar, teu sangue me lava, teu fogo me queima, teu Espírito Santo, e nunca eu sei, teu sangue me lava, teu fogo me queima, teu Espírito Santo, e nunca me acer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, o Deus da esperança, que nos sumuda de toda a equipaz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja com o poço, e bendito seja a Deus, Senhor já posso entrar, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença, que não que estamos juntos, aproveitemos o feriado, pra descansar, pra se divertir, pra ficar de família, mas também pra rezar, então eu vou ligar a atenção, rezar faz muito bem, rezar é muito importante, pode parecer pouca coisa, mas não é pouca coisa, é exatamente através desses momentos, tão significativos, que Deus fala conosco, mas falamos para Deus, então que contem-nos também, hoje, dia muito especial, dia de glória do Cristo, vamos rezar, essa porta missa, com o sentimento mais profundo do cristão, que é um sentimento da ação de graça, e parabéns, e parabéns, meus amigos e minhas amigas, ao bom Deus, peçamos perdão por todos os nossos pecados, ainda que Deus não se engane-se de nos perdoar, e nós nos percebemos de pecado, nós nos colocamos nas mãos misericordiosas do Senhor, e pedimos que Ele faça em nós, uma obra nova, transformando as nossas mãos. Felicidade não é ilusão Se você não gostou Se você não gostou confessemos os nossos pecados confessa a Deus todo o negócio e a vossa irmãos e irmãs e peguei muitas vezes por rechamento de palavras a as transições por minha irmã e por minha doente curva e esta é a linda minha e a vossa irmãs e a vossa irmãs que morrisse por minha Deus nosso Senhor Deus, fiquem estes mortos tenha que paixão de nós perdoe os nossos pecados e nos damos a vida eterna Senhor tem piedade de nós Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós vamos cantar rindo de louvor glorificado a Deus e no todo o resto Glória 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 ao Pai de amor, ao Pai de Criador, ao Filho, em gloria ao Espírito, a gloria. Porém, Jesus, apresentamos ao Senhor todos os nossos pedidos de oração, os bilhetes de oração também agora são traduzidos, todos os detalhes que foram explicados e foram unidos no início da Santa Santa Santa. Nós colocamos juntos no momento. Quando em Deus para fazer as nossas intenções particulares, reze pela sua família, reze pelo marido, reze pela esposa, reze pela sua comunidade, reze pela sua pastoral, que participam de alguma pastoral no momento da igreja. Reze-nos pelos outros, pelo povo de Deus, pelo sacerdópolis. Colocamos nas mãos do Senhor todas as nossas intenções. Amém. 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 as reventes abraçadoras e escorpiões, e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi Ele que fez o marado aparatismo da pedra vítima, e te alimentou no deserto comandado, que teus pais não conheciam. Palavras de um. Graças a Deus! A Scóilia Acesse o seu Pai Luiz deALL... Viva os Senhor de Jerusalém Seleira o teu Deus, oh Senhor Viva os Senhor de Jerusalém Glorifica o Senhor Jesus da lei Oceano, canta louvores ao Teu Deus Pois se juntou com segurança as Tuas portas E os Teus filhos de Teu serão ameaçadas Glorifica o Senhor Jesus da lei Serega o meu Deus oceano A paz tem que os unidos garantindo E te dar o parimento a todo o Filho Ele envia as Suas ordens para a terra E a palavra que Ele diz para o Veloz Glorifica o Senhor Jesus da lei Serega o meu Deus oceano Anuncia a Jacó a Tua palavra Seus preceitos e suas leis na Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum povo revelou os seus preceitos Glorifica o Senhor Jesus da lei Serega o meu Deus oceano Glorifica o Senhor Jesus da lei Serega o meu Deus oceano Leitura da primeira carta de São Paulo Nosso orímpico Irmãos O caso que se abençam O caso que abençoamos Não é comunhão com o corpo de Cristo E o pão que partimos Não é comunhão com o corpo de Cristo Porque a mensação Nós todos somos um corpo Pois todos participamos deste único pão Palavras de Deus Graças a Deus Amém E a paz Amém Onde Jesus que aberto está Pode então entrar Até descansar Seu Deus ali espera E quer amar